Eu não gosto de lavar macramê, tá? Eu não costumo lavar minhas peças de macramê. Exatamente. Por quê? Eu vou explicar pra você, rapidamente. Porque, pra mim, uma peça de macramê é uma obra de arte. Quando eu faço isso aqui, isso aqui pra mim é uma obra de arte. Isso aqui não é uma peça que vai ser lavada, sabe? É igual quando você compra um quadro, você vai numa galeria de arte e compra um quadro. E você coloca o quadro lá na sua sala. Você vai lavar o quadro? Tudo bem que a gente não tem dinheiro pra comprar um Picasso ou um Van Gogh, mas a gente tem outros artistas que a gente tem acesso e que a gente pode comprar um quadro e colocar na parede. Mas eu nunca vi ninguém lavando um quadro. Então, pra mim, um macramê é um quadro. É um quadro que eu coloco na parede, sabe? E eu não consigo ver eu lavando isso aqui. Eu não vou lavar isso aqui, sabe? Então, eu tenho algumas formas pra manter a limpeza dele.